Oi, vai, fala. Oi, galera. Oi, eu tô aqui. O meu pai é o meu. Então vamos abrir o Nerd ao Cubo. Calma aí, primeiro tem que mostrar a caixa. Tá nervosa, Lulu? Galera, a gente vai abrir de novo aqui com as meninas a caixinha do Nerd ao Cubo, né? Deixa eu só desligar esse ventilador aqui, porque senão vai ficar ventando no meu microfone, né? É? Vamos mostrar a caixa primeiro? Aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah, que legal. O que será que tem aqui dentro? Vidro e balas. Tem balas? Vidro. Será? É vidro. Vidro? Antes eu sacudia e tinha um balão de vidro. É? Tá bem. Vamos abrir, Lulu? Sim. Tá bem, vamos lá. Resistência. Pera aí, vamos ver o que tem nisso aqui, ó. Olha que legal. Quantas revistas. É. Calma aí, Luísa. Bunda roxa. Olha aí, ó. Olha o patife aqui, ó. Puta que pariu. Não tinha ninguém mais feio pra botar, não, mané? Esse maluco aí eu não conheço, não. É, filho, é, é. Caraca, maneiro. Chaveiro do super-homem. Contra o Batman. Ei, sem dente. Vai. O que é isso? Isso não é. Olha a cabeça do Batman. Abre aí. Devagar, sem quebrar. Caraca, que maneiro. Deixa eu ver. Caraca, o capacete do Batman. Que maneiro. Gostou, filha? Muito legal, né? É, esse aqui é pra papai... Esse aqui é de quê? Esse aqui é de plástico? É. Toma, esse aqui é pra papai colocar lá na estante dele. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? Uma camisa? É uma camisa pra você de presente. Tá, segura aqui. Segura aqui, papai. Segura, papai. Carol, assim, né? Toma. Isso, assim. Deixa o papai... Deixa essa câmera quieta, Carol. Filma o papai assim, ó. Isso, isso. É isso. Ó. Vamos ver o que tem nessa camisa. Vamos ver. Olha. Gostou? É do Fallout. Olha que legal. É bonita? É, gostou? Tá, maluíza. Agora tem um... O que mais tem aqui? Olha, tem um livro, cara. E tem aqui um... Um broche. Calma aí, calma aí, Carol. Você vai destruir o livro. Porra, é livro sim. Eu tinha que mandar o livro um. Aqui, ó. Aqui que tem. Aqui que tem mais. Legal. Aqui que tem. Bem legal. Deixa eu ver. Olha. Uma chave. Isso aqui é pra eu botar na minha chave. Vou colocar na minha chave. Isso aqui é muito legal. Olha que bonitão. Não é? É. É, não é? Bom, galera. Foi isso que veio na caixa desse mês. Do Nerd ao Cubo. Se vocês gostaram, se vocês tiverem interesse, aqui na descrição vai ter o link pra vocês assinarem também. É uma merreca aí. Se você amarrar. Beleza? Bom, só esse livro aqui eu acho que já paga a assinatura, né? Mais a camisa irada. Mais o... Um monte de coisa irada, né, cara? Essa cabeça não bate mirada aqui. Olha aí. A única coisa que não vem na caixa é o Neném. O Neném é meu, tá? Tá. Foi tudo bem. Então é isso. Valeu. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.